No tag de volta e galera antes de começar o vídeo eu quero lembra-los a vocês que eu tô aí mostrando um serviço exclusivo Onde vocês vão estar conseguindo assistir os canais que vocês quiserem, é isso mesmo Vocês não querem perder aí o jogo do seu time do coração ou ver os europeus jogando Champions League vai começar agora Cara, eu vou deixar o contato do fornecedor aí desse serviço onde vocês vão estar pagando apenas 35 reais ao mês Podendo pagar aí no boleto bancário, isso mesmo é muito barato mano Então eu vou deixar o contato onde vocês vão tirar mais informações, mais dúvidas com ele E lá vocês conseguem assistir também tudo isso no seu celular, na sua TV Smart, computador, tablet, numa TV Box Cara, qualquer lugar desses, então não perde essa oportunidade e entra lá em contato Beleza? Agora depois da vinheta vamos para mais um vídeo sobre o caso Neymar Que a gente achou que ia acabar né, mas velho, eu falei que ia começar a aparecer muita coisa aí sobre isso ainda E apareceu sobre a Nájela Depois da vinheta então vamos falar sobre Então galera, como eu falei, a Nájela Trindade teve então o seu passado revelado Muitas pessoas aí falavam nos comentários sobre isso e vocês vão saber o que que é agora O passado dela foi como garota de programa Isso mesmo galera, como muita gente falou Que ah, ela era garota de programa, ela era golpista, não sei o que Mano, tá aí revelado e vamos saber o porquê, o quando que foi isso A gente vai saber o cachê dela Cara, eu não sei como, eu não li ainda Então a gente vai mostrar agora pra vocês exclusividade sobre isso A Nájela ficou conhecida então depois que acusou o jogador Neymar De ter agredido e estuprado durante a visita que fez a ele em Paris na França E o site da revista Veja, nessa sexta-feira do dia 2 Resolveu trazer à tona o passado da modelo E revelou o motivo pela qual ela se recusou a dar o seu celular para a polícia Lembra galera, que eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso Que a Nájela não quis dar o celular dela Ela deu um celular novo, ela comprou um celular novo Levou lá pra justiça E eles falaram que aquilo ali não ia servir pra nada Porque aquele celular era novo Não tinha nenhuma fragmentação no disco do celular Porque cara, como eu falei Eles sabem ver Quem é da TI, quem é médico com o aparelho Sabe ver se um disco é novo Se um disco já foi formatado ou algo do tipo Então, naquele celular não tinha nada Era um celular novo Então, por que ela tinha dado um celular novo E não tinha levado o que ela usou realmente Lá no caso do Neymar, né? Quando ela foi lá pra França Porque tinha coisas a esconder ali Então, acontece que de acordo com a publicação A Nájela, no passado, foi garota de programa Em uma famosa casa de prostituição de São Paulo E essas casas normalmente são conhecidas como bordéis Ou casas das meninas E segundo informações A Nájela realizava o seu trabalho em um spa adulto O Lotus Lounge No lugar, ela atendia os seus acompanhantes Pelo nome de Tayla E a cada noite de amor com ela Custava cerca de 300 reais E esse... Dando um parênteses O Neymar pagou caro, meu amigo Pô, 300 conto Era muito mais barato, né? Então, esse inclusive Era um dos motivos pelo qual a modelo Tinha medo de entregar o celular pra polícia Pois, em seu aparelho Haviam fotos e áudios Que lembravam o passado da modelo Que tem um filho de 7 anos E depois de toda a repercussão do caso Que ganhou projeção internacional A Nájela Trindade Junto com o filho Estão morando na Bahia E sobre o caso Neymar Essa semana a polícia Colocou um ponto final na relação E o jogador acabou sendo inocentado E de acordo com informações do UOL Nájela irá responder por dois processos contra ela Um de extorsão e o outro de denúncia caluniosa Em recente entrevista ao programa Aqui na Band O ex-marido de Nájela falou que Neymar Era inocente e não havia estuprado Nájela Um espancador de mulher defendendo o outro Disparou Nájela ao dar entrevista ao UOL Esporte E a declaração de Steven Alves Foi dada um dia após a polícia civil Encerrar o inquérito Envolvendo o Nájela e o jogador Neymar Onde o atleta foi declarado como inocente Então o Steven Alves O ex-marido dela Que quer fama Isso aí não tem dúvida Quer fama Porque depois de acontecer tudo o que aconteceu Quando ele falava que não podia dar as informações Não podia falar sobre o caso Agora que ele começou a ficar Meio que apagado Ninguém mais estava falando dele Ele veio à tona querer soltar a letrinha aí Falando da Nájela e defendendo o Neymar Então, cara Nada mais me explica Me justifica Que o cara quer fama Ele quer entrar Ele quer ir na mesma onda na Nájela Porque a Nájela fez tudo isso aí Querendo grana Fez tudo isso aí Querendo aparecer Querendo ganhar em cima do Neymar E agora ele está ganhando em cima O cara está ganhando em cima da Nájela e do Neymar Lembrando que também Tinha o papo De que a Nájela iria para a fazenda Iria para a fazenda Porque rolou esse boato Que a Record queria pegar ela ali Para colocar no reality show Porém Já foi dito pelo advogado Que ela não irá participar da fazenda Cara, eu acho Muito Muito óbvio Que isso aí ia acontecer Que ela não ia acabar indo em uma fazenda Tipo agora, né velho Eu digo aí para vocês Eu posso chutar Que daqui a um ano Dois anos Quem sabe Ela pode estar aparecendo em uma fazenda Ou aparecendo em algum programa Mas agora está muito recente Cara E ela ia ser linchada Então essa é a minha opinião Sobre o caso E apesar de ser inocentado O Neymar teve grandes prejuízos Além de não aparecer na lista Dos 10 candidatos Ao melhor atleta do mundo Ele perdeu vários contratos Por conta deste caso Mas então galera Eu quero saber de vocês O que vocês acham Ou acharam Sobre isso Porque muita gente comentava Aqui nos comentários Que ela era prostituta Que não sei o que Só que claro, né velho Quando a gente lê isso A gente fica achando O cara está Lagando Está ofendendo de graça Está chegando aí Nos seus limites Os caras falavam De prostituta para cima Falavam de tudo Até a da mãe Da Nádia Do filho Falavam de tudo E agora Saiu essa notícia E eu quero saber de vocês Alguém realmente achava Que ela era prostituta Ou falava só por ofender mesmo Eu quero que vocês Deixem nos comentários E não se esqueçam De deixar o like no vídeo Que cara, sério É muito importante Vocês deixarem o gostei Não por Ah, deixa o gostei Porque ela era prostituta Não, não é por isso É pelo contexto todo Do caso Pelo vídeo Por eu trazer essa notícia Para vocês E dar a minha opinião Então, mano Quanto mais vocês deixarem o like Mais eu vou trazer Esse tipo de vídeo E mais A gente vai estar aí Gravando E comentando com vocês Porque eu leio os comentários Praticamente todos Então Eu não consigo responder todos Isso é óbvio Mas a maioria Os melhores Eu vou dar um coraçãozinho Vou responder Então Deixem o gostei Que é muito importante Beleza? E não se esqueçam, galera Para vocês acompanharem os jogos Do time do seu coração Ou assistirem Filmes Séries Canais Que vocês quiserem Por um valor muito justo Cara Entre em contato aqui Que está no primeiro link Na descrição Que vocês vão direto Para o WhatsApp E tirar todas As informações É apenas R$35 Ao mês Se vocês não Comprarem aí Um pacote De mais meses Que pode ainda Baixar o valor Beleza? Então é isso aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E nos vemos Até o próximo vídeo Falou, um abraço Fui 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 Obrigado.